Música Incrível né? Meu pai, minha mãe, você tem o seu filho falando que vai pra balada Ô papai, vou pra balada, mamãe, vou pra balada E quando você menos espera, eles estão em uma rede Peraí, vocês me tiraram do meu emprego, eu não tenho que aguentar isso Maldito é H, meu Deus Ah, vozes, quem é você? Mas como assim, não pode falar palavrão dessa merda Olá, voz Eu vim aqui na raça a história, né? Ah, narrador, você já está na raça a história de tal, né? Não, o que é isso? Imagina, eu só estava de passagem aqui mesmo Vem no mercado do seu Jorge pra comprar os pedaços de tilabe Caraca, véi, olha o tubarão passando enorme Joga uma rede ali, ó, joga ali, velhinho Não, o que eu te fiz, sim, deve ser alguma coisa regada, não pode ser Não pode ser, não, sério que é assim da hora, é assim legal, mas toma a merda Moxa, o tubarão foi embora O tubarão foi embora, né? Mas então, se você é anador, por que você não narra? Pelas regras, eu tenho que fazer tudo o que você manda Faz assim, levanta o braço direito É, mais ou menos, mais ou menos Você não sabe qual é o braço direito, ao contrário do que bota o relógio Opa Pelo amor de Deus, criatura, quantos anos você tem? Não pode ser, não pode ser Sessenta e três Baixei, é o que? Sessenta e três? Foi de cinquenta e um, né, moço? Estamos em dois mil e quatorze, sessenta e três aninhos e tal É, eu uso produtos Ivone Ei, vamos aproveitar que tu tá aqui pra realizar um sonho meu e tal? Quero fazer um show, quero dançar e fãs Tô ensaiando isso aqui há um tempo bom e não aparece ninguém pra apresentar Eu danço igual a Beyoncé e esse povo fica dando mole pra essa moda de Let It Go E deixa o verdadeiro talento soprando Olha, eu acho que o motivo deve ter Depois dessa você vai ficar aqui pra sempre, vai tirar isso É, eu acho que eu vou embora É, eu tenho alguma prexija por aí, alguma coisa pra me fazer Peraí, peraí, onde é que eu tenho que baixar mesmo ela no ponto? Eu digo, eu uso o mercado do seu não, não Ela não é, cadê? Eu laço, meu Deus do céu Peraí, moço, volta Eu também sei cantar Let It Go, Let It Go O barão, vou dar um pé Cadê minha roupa? Vai, pô Obrigado.